Sentindo-me fadista De noite percorri os bairros das cidades Em todos eu cantei uma trova de amor Ao fama moraria, ao cantar e por belém Subi à velha graça, ao bairro sonhador Aonde o fado vive eternamente bem Subi à velha graça, ao bairro sonhador Aonde o fado vive eternamente bem Eu quis saber ao certo, onde o melhor cantava Unida à convulsão da minha nostalgia Às quatro da manhã eu reparei que estava Junto de uma capela ali na moraria Às quatro da manhã eu reparei que estava Junto de uma capela ali na moraria Senhora da saúde, a santinha banquista Parece que escutou a trova que eu cantei Sentindo-me mais mulher, sentindo-me mais fadista Na velha moraria, aonde o fado é lei Sentindo-me mais mulher, sentindo-me mais fadista Na velha moraria, aonde o fado é lei Sentindo-me mais fadista